Esse olho, gente, é um doce muito gostoso, carai que dó, cara, tem recheio no dedo, cê sabia? Tipo sangue, é uma delícia o creminho que tem dentro. Esse daí o que é um lápis? É giz, giz não é gostoso de se comer não, mas aquele olho, cara, não tem pra ninguém, cara, o caramelinho que tem dentro, assim, você come. Uma faca sendo esmagada, gente, hoje é dia de esmagação, cara, imagine, quebra a ponta ali e voa no coração de alguém, por isso tem que tá protegido, cê viu? Cadê o pedaço? O Minions sendo esmagado, gente, tadinho, tão bonitinho, o bichinho tá ali vivendo a vida dele, cara, foi esmagado agora, olha, ele tá feliz ainda, esse que porta, nossa, a mãozinha dele tá fazendo os tranjeitos quebrando, a Max quebrando o braço. Olha lá, o olho pra cima, não, 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 o Minions de Massinha, não, Minions, não, morreram, gente, morreu. Já é Elvis. Olha o cachorrinho. Será que é de massinha? Na borracha. Eita, tem creminho dentro, hein? Será que é de comer? Esse é de massinha. Gente do céu, faz tempo que eu não vejo esses pisando em coisa. Ah, gente, eu tinha esses bichinhos, cara. Eu pego rapidinho pra ficar assoprando. Olha, gente, é canela aquilo. Acho que era.